E aí E aí E aí E aí E aí E aí Geraldinho um cavaleiro promissor um cavaleiro que se reúne todas as condições e um representante futuro do Brasil a gente sabe que é um esporte que tem que ter muita dedicação e muita paciência mesmo os campeões perdem mais do que ganham, mas sabendo escutar sabendo ter paciência e pronto para um trabalho duro e de longo prazo certamente nós vamos chegar lá E o Geraldinho já demonstrou isso pela sua humildade, pela sua capacidade técnica e pela sua maneira de se comportar, dedicação escutando sempre o que o professor tem para dizer e de uma maneira tranquila tentar fazer o de melhor seja possível